Olá, você tem um carro financiado no seu nome? Por algum motivo você vendeu esse carro para uma outra pessoa que prometeu pagar todas as parcelas em dia só que está vindo parcela atrasada, cobrança da financiadora o cara sumiu com o carro, você não sabe mais nem onde esse carro está você já entrou no Serasa, SPC, você já entrou no CADIN cadastro de inadimplentes e agora, o que você faz? Está sobrando a maior bronca a financiadora inclusive já falou que vai registrar um boletim de ocorrência contra você e agora, fica ligado comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que não fazer, primeiramente, para você não se complicar mais e o que fazer corretamente para você resolver esse caso sem se complicar, tentar resolver isso numa boa, com um mínimo de prejuízo mas, eu vou mostrar para vocês a história do Jonas vou colocar aqui o comentário dele, pedindo ajuda, explicando o que foi que aconteceu com ele então, gente, presta bastante atenção vou explicar para você e para o nosso amigo aí, Jonas inscrito no canal o que ele deve fazer tudo sob a ótica da lei vamos começar? pessoal, o Jonas deixou no comentário Marcia, eu estou em uma situação onde um comprador me fez a proposta de transferir o carro em 45 dias então, o Jonas é o dono de um carro financiado e ele vendeu para esse cara que fez uma proposta prometeu para ele que ia transferir o carro em 45 dias ele deu a entrada, pagou em dinheiro para o Jonas fui no cartório o mesmo afirmou que ia transferir para o nome dele só que o cara sumiu com o veículo e a financiadora informou que vai fazer uma queixa na verdade, vai abrir um boletim de ocorrência e o Jonas se sentiu acuado pois está tentando resolver mas o nome já está no SPC Serasa e o departamento jurídico da financiadora ou do banco foi que passou isso para ele essa informação o Jonas tem medo da conta dele ser bloqueada porque ele não tem dinheiro mas recebe salário nessa conta ele diz que não tem recurso e não sabe o que fazer e ele quer um pontapé inicial bom, Jonas primeiro que se o carro é financiado no seu nome e você vendeu para outra pessoa não existe a menor possibilidade de transferir para o nome do outro no cartório porque esse financiamento consta lá no prontuário do veículo no sistema do DETRAN então consta que pertence a quem? ao banco a financiadora não é seu não pode transferir para o nome de outra pessoa a menos que o financiamento seja quitado baixado aí ele sai lá do gravame que aparece ali quando você puxa o dossiê do veículo mas vamos seguir para te explicar direitinho o que você não deve fazer Jonas e o que você deve fazer agora pessoal que vocês já conheceram a história do Jonas eu vou mostrar para vocês num esqueminha aqui com alguns desenhos como funciona o sistema da alienação fiduciária a maioria das compras dos carros financiados é feito por alienação fiduciária junto a um banco ou uma financiadora então eu vou mostrar para você como é feito esse processo e nós vamos entrar nessa questão que você quer tanto saber vamos aí bem pessoal o sistema de alienação fiduciária funciona dessa forma você vê lá embaixo um casal sonhando em ter um carro o que eles fazem procuram um banco ou uma financiadora eles se adequam aos critérios desse banco ou financiadora renda uma série de critérios assinam um contrato que pouca gente lê o que tem nesse contrato ah é muita coisa letra pequenininha mas lá no contrato já consta a reintegração de posse para a financiadora ou banco no caso de parcelas atrasadas e aí eles vão entrar com busca e apreensão você perde o bem perde o carro aí a pessoa se encaixa nos critérios pega lá o seu carro tá todo feliz da vida e onde tem a setinha branca reta aqui é onde dá o tropeço é onde faz o que não devia fazer vender o carro financiado para um terceiro que diz que vai passar para o nome legalmente ele não pode não existe isso o Detran não deixa passar esbarra lá porque não pertence àquela pessoa ela só tem a posse daquele carro a propriedade continua sendo do banco até que ela pague e é onde começam todos os problemas mas a gente vai falar agora para você de algumas dores de cabeça que isso pode te trazer vamos falar para você também o que você não deve fazer e a resposta o que você deve fazer para se livrar desse rolo bom antes tem algumas dores de cabeça para quem tem carro financiado junto ao banco ou uma financiadora e acaba vendendo para uma pessoa que não transferiu essa dívida para o seu nome você tem que pegar essa pessoa e lá na financiadora você quer comprar meu carro beleza ele está financiado então quando é que a gente pode marcar para ir na financiadora chega lá essa pessoa que quer comprar o seu carro vai fazer um cadastro uma ficha vai dizer o quanto ela ganha eles vão avaliar uma série de critérios e de itens para ver se a pessoa se encaixa nesse financiamento e aí o próprio banco o financiadora é que vai transferir a dívida para o nome desse novo comprador vai colocar isso tudo no documento no CRLV direitinho no CRV também e tudo vai normal você se livra de problema só que aí as pessoas se deparam com uma série de burocracias ou tem restrição no nome ó meu nome tem restrição a financiadora não vai aprovar mas eu tenho dinheiro eu pago para você eu faço vamos fazer melhor então para você ver como eu estou com boa vontade vamos fazer um um contrato no cartório assinado poxa cara de responsa isso não tem validade jurídica alguma porque a sua relação é com a financiadora o carro não lhe pertence você tem a posse dele que está lá no documento mas de quem é esse carro é da financiadora você não pode vender para outra pessoa o que não é seu por isso que acaba caindo no estelionato uma figura do estelionato como vocês vão ver aí como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo mas vamos às dores de cabeça a primeira dor de cabeça que você tem quando você vende um carro financiado para uma outra pessoa e ela não assume financiamento oficialmente é que você não pode vender o que não te pertence e nesse caso a financiadora vai abrir um boletim de ocorrência com base em um dos incisos do artigo 171 a estelionato caramba é crime é crime existem algumas divergências jurídicas no entendimento não é crime não é estelionato isso aquilo ainda mais porque a pessoa fez lá nos casos em que ela fez um um contrato em cartório mas as financiadoras estão fazendo sim esses boletins de ocorrência para elas o contrato que você fez com a outra pessoa não tem a menor validade quando você assina um contrato com uma financiadora existe uma cláusula lá que diz que você não pode vender para outra pessoa está lá tem o direito da seguradora de reintegração de posse do bem se você fizer isso aí elas vão fazer o que primeiro passo uma queixa crime um boletim de ocorrência na delegacia que é o primeiro passo para que o departamento jurídico deles possa entrar com uma ação de busca e apreensão do veículo que está aí financiado no seu nome então essa é a tua primeira dor de cabeça vamos à segunda a segunda dor de cabeça que você vai ter na sequência o departamento jurídico da financiadora foi lá registrou um boletim de ocorrência contra você que vendeu o que não te pertence a uma outra pessoa já entrou com uma ação de busca e apreensão do veículo e o seu nome já está no Serasa seu nome já está no cadastro de inadimplentes o oficial de justiça vai até a sua casa para buscar o carro e agora o carro não está aqui por quê? porque eu vendi por que eles vão na sua casa mesmo sabendo que você vendeu porque é o endereço oficial que eles têm de você e você passa a ser parte no processo a partir desse momento então se você sabe aonde o carro está indique olha está lá no endereço tal daquele cara lá porque o oficial de justiça vai lá pede apoio à polícia militar se for necessário e retira o bem ah mas eu não sei o cara sumiu aonde que está bom aí você pode passar por um outro problema porque eles podem penhorar alguma coisa que você tem no valor do carro é um embrólio jurídico você vai precisar de um advogado bora para a terceira dor de cabeça terceira dor de cabeça tudo que esse cara fizer de multa vem tudo no seu nome infração daquelas por exemplo se ele passar 50% acima da velocidade vai vir uma multa no valor de 880 reais e 41 centavos no seu nome e ainda abre um processo para suspensão do direito de dirigir você vai ter o seu direito de dirigir suspenso por causa de uma lambança que o cara fez se ele atrasar licenciamento tudo que ele botar de débito nesse carro vem tudo no seu nome vamos lembrar seu nome já está no Serasa por conta das parcelas atrasadas que o cara prometeu pagar e não pagou seu nome vai para o CADIN cadastro de inadimplentes seu nome administrativamente pode ir para a dívida ativa do DETRAN do estado onde seu carro está licenciado são coisas diferentes você tem cobranças na esfera jurídica e você tem cobranças na esfera administrativa então diante disso eu vou te dizer primeiro o que você não deve fazer para não se complicar mais vamos lá o que você não deve fazer vender esse carro financiado mesmo por contrato assinado em cartório quem está interessado em comprar o seu carro vai te prometer mundos e fundos vai botar o nome dele no cartório e muitas vezes até sem conhecimento jurídico esse contrato mesmo sendo feito assinado por duas pessoas sem cartório já tem valor jurídico se for a cartório cria uma figura jurídica mas para esse caso não porque você fez uma coisa que não podia fazer você vendeu uma coisa que não te pertence é só uma briga jurídica a mais que vai se arrastar não faz esse tipo de coisa não vai te livrar dos compromissos que você tem com o banco com a financiadora não vai te livrar de serasa não vai te livrar do cadastro de inadimplentes e não vai te livrar da dívida ativa do detran que pode te cobrar mais tarde inclusive judicialmente então é bucha não faça isso nem por contrato vamos para a próxima a próxima coisa que você não deve fazer é boletim por furto ou roubo ah sempre tem aquele que diz ah o cara sumiu teu carro ou ele não pagou vai lá e abre um boletim de ocorrência por furto ou por roubo se essa pessoa tiver testemunhas de que ela comprou o carro de você se tiver um contrato desse que você fez aí assinado com eles como é que você vai provar fez lá foi lá e fez uma queixa por furto e o cara apresenta como é que foi um furto se eu assinei um contrato com você aí o jogo vira aquela pessoa que você acusou que é o devedor que é o caloteiro ele ainda pode cobrar de você indenização porque você foi lá e denunciou ele por um crime que ele não cometeu aí quem vai estar em maus lençóis é você que foi lá e prestou uma queixa falsa por furto e qual é a diferença de furto e roubo furto a pessoa vai lá e furta sem violência o roubo é mediante violência ela bate em você te dá uns petelecos enfia uma arma na sua cara te dá uma coronhada isso é roubo você vai ter que provar que aquela pessoa que está com seu carro fez tudo isso e com certeza não vai faltar testemunha para outra parte então não faz isso que você vai se enrolar juridicamente uma outra opção que aconselham de uma forma errada é de chamar a polícia militar você vai lá até a casa da pessoa e diz ah tu não vai transferir tu não vai devolver meu carro então vou chamar a PM não adianta aqui no canal está cheio de pessoas que já fizeram isso quando a polícia militar chegou disse olha esse não é um caso de furto não é um caso de roubo você vendeu o carro para ele ninguém foi obrigado ninguém te obrigou a vender esse carro você assumiu um risco que deu errado a polícia militar não vai poder fazer nada você então será orientado pela polícia militar a procurar os teus direitos procurar um advogado aí tem um grande susto para quem é o devedor ele pode simplesmente esconder o carro você fica completamente nas mãos da pessoa que comprou o carro de você que prometeu prometeu e não cumpriu o que prometeu você está na mão dessa pessoa ela pode sumir com o carro ela pode entupir o carro de dívidas antes de te devolver toma pega teu carro mas aí você está cheio de débito cheio daquelas multas pesadas que até que até suspendem o direito de dirigir e vai te prejudicar futuramente além desse rolo que você se meteu outra coisa que você não pode fazer tentar tomar esse carro na marra não vai meter o louco que daí você se complica como tirar na marra ir para as vias de fato querer brigar para tirar a chave da mão do cara vai sobrar para você o cara pode abrir sim uma um boletim de ocorrência fazer lá no IML um laudo das lesões que ele tem ah passar por um exame de corpo de delito ou tem pessoas que dizem ah tu tem a chave reserva do carro segue o cara quando ele colocar o carro ali estacionado você vai lá com a chave reserva abre e vai embora com o carro não faz isso também tá aí porque as pessoas pensam assim como é que ele vai dar queixa de um carro que não pertence a ele mas poderia ser um carro emprestado ele poderia ir lá independente de ser o dono ou não e fazer um boletim de ocorrência olha eu estava com esse carro que pertence a outra pessoa e que ele foi furtado e aí aciona um BO de furto faz um BO de furto aciona todas as forças de segurança polícia militar polícia rodoviária estadual federal e daqui a pouco você passa com um carro que é seu que está lá no seu nome e aí você é conduzido à delegacia por furto recebe ordem de prisão por furto você se complica vai ter que ir lá se explicar do rolo você só vai se atolar se fizer esse tipo de coisa então Márcia se eu não posso fazer nada disso o que eu posso fazer perdi o carro de vez não existem possíveis soluções e elas são jurídicas o que significa que você vai ter que abrir a carteira para pagar um advogado ou procurar uma defensoria pública ou se você não ganha o suficiente se você é hipossuficiente assina uma declaração de pobreza e se beneficia da justiça gratuita por meio de um advogado primeira coisa tente negociar com a pessoa para quem você vendeu o carro converse seja educado não vá para vias de fato não seja paviozinho curto não seja esquentadinho porque pessoas de paviozinho curto levam mais na cabeça do que qualquer outro tipo de pessoa e muitas vezes elas perdem razão que elas têm porque são paviozinho curto você vai lá quer brigar quer ameaçar aí você que se complica não faz esse tipo de coisa tente conversar numa boa olha como que você pode fazer como que você pode pagar ah eu não posso não tenho dinheiro para pagar então você já sabe me lasquei vou ter que contratar um advogado mas não fique dizendo para a pessoa o que você vai fazer ah tu vai contratar advogado então tá ela vai lá te mete um monte de multa no lombo ou ela some com o carro aí você tá bem enroladinho para provar tudo o que você tá falando que aconteceu tente pegar o carro de volta mas como eu falei não é na marra é na conversa é conversando seu advogado vai te orientar direitinho o que fazer mover uma ação de reintegração de posse por meio do advogado que você vai constituir só que tem que prestar atenção cada caso é um caso a ação de reintegração de posse tem que haver numa figura nuclear central obrigatória que é o esbulho possessório vou te dizer o que é esbulho possessório esbulho possessório é quando esse bem é tomado de você à força se você entra seu advogado entra com uma ação de reintegração de posse do bem existiu o esbulho possessório essa pessoa tirou esse carro de você à força ela botou uma faca no teu pescoço e disse me vende esse carro ou você procurou vender então a figura do esbulho possessório ela não se caracteriza em todos os casos no pedido para um pedido de reintegração de posse mesmo constituindo advogado cada caso é um caso então tá não dá reintegração de posse me lasquei Marcia o que eu vou fazer o que você pode nesses casos conversando com o seu advogado como eu disse cada caso é um caso o advogado vai achar uma solução para você eu sei de casos que o advogado daquela pessoa que vendeu o carro trabalhou em parceria com o departamento jurídico da financiadora que pediu busca e apreensão daquele bem você não vai poder pedir busca e apreensão porque o carro não lhe pertence você só tem a posse o verdadeiro dono do carro é o banco ou financiadora departamento jurídico do banco ou financiadora vai pedir sim a busca e apreensão e vai um oficial de justiça no endereço onde você informar onde está o carro uma vez que a seguradora já recuperou esse carro já está com ela aí você vai junto com o seu advogado até essa financiadora você pode pedir você pode pedir um contrato revisional você pode pedir uma maneira para entrar em acordo e ver uma forma de pagar essas prestações para continuar com o carro fazer um parcelamento seu advogado vai poder te orientar em todos esses casos resumo da ópera depois que o rolo está feito só juridicamente esse vídeo te orienta algumas coisas que você não deve fazer para não se enrolar ainda mais bom que nem no caso do Jonas que o Jonas está enrolado se sabe aonde a pessoa está entra em contato com a financiadora constitui um advogado se não pode pagar tenta justiça gratuita uma defensoria pública e passa a trabalhar em parceria com a seguradora descobrir onde essa pessoa está e tentar reaver esse carro para o jurídico da seguradora do banco é mais fácil porque eles colocam uma restrição judicial administrativa diretamente ou judicial por ordem judicial o DETRAN é obrigado a colocar uma restrição administrativa quando esse carro for parado numa blitz ele vai para o pátio fica mais fácil de você negociar se você ainda não procurou a financiadora ou o banco faça isso olha conta a história como foi vendi esse carro não sabia que não podia fazer a pessoa me prometeu pagar eu acreditei que um contrato com ele teria valor jurídico e eu teria garantias mas não tem garantia nenhuma perante o banco e a financiadora não conte a verdade conte a história e tente ver junto com o seu advogado a melhor maneira de você resolver isso para você sair do Serasa para você sair do cadastro de inadimplentes a solução agora é jurídica para você que fez isso bom não venda carro financiado de boca mesmo por contrato esse contrato ele pode numa outra instância dizer olha está aqui você falou para mim que ia pagar tal 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 em compensação o advogado da outra parte que comprou seu carro vai dizer você não podia nem vender esse carro financiado ah mas o teu cliente errou e vai virar um baita de um embrólio você vai se enroscar mais ainda Jonas a solução para você é jurídica contratar um advogado se não puder vai buscar apoio na defensoria pública nos fóruns universitários dos cursos de direito como tem aqui em Blumenau você pode ir até esse fórum onde os estagiários de direito dos cursos de direito das universidades estão lá junto com os professores para orientar e aí você pode se não tiver condições fazer uso da justiça gratuita viu quanto rolo que dá não vende teu carro assim não de bobeira porque vai complicar para você se a pessoa quer comprar vai lá na financiadora repassa o financiamento para eles lá ou tenta uma outra alternativa junto a própria financiadora de veículos depois meus amigos só judicialmente curta compartilhe passe esse vídeo e adiante porque olha tem muito mais gente nessa condição do que nós possamos imaginar e esse vídeo pode dar sim um primeiro passo um norte uma luz para orientar e ajudar essas pessoas deixa o like te vejo no próximo vídeo projeto 2020 dirigindo seja sempre bem vindo ao canal Marcia Pontes superação do medo de dirigir tem dúvida quer que eu esclareça a sua dúvida aqui em vídeo quer mandar seu vídeo para eu corrigir e te orientar no que você está errando e te indicar vídeos novos para os seus treinos está aqui o e-mail um grande abraço te vejo na próxima tchau tchau tchau